Olá, no reclame de hoje a gente bateu um papo com dois caras que se conheceram na faculdade, ficaram super amigos e anos, muitos anos mais tarde, vieram a se encontrar e comandar o dia a dia de uma agência juntos, a Ogiv Mader. A gente vai conhecer um pouquinho mais do Anselmo Ramos e do Fernando Musa e a gente vai ver também. A Léo Burnet promove a ação Você Bem na Foto, o que o Cabral quer descobrir e recentemente a empresa Arizona promoveu o ITM, Inovação Tecnológica para o Marketing. Sabe aquela foto do RG? Se ela não sair bonita e bacana, você tá ligado que ela vai durar por um longo tempo na sua vida, né? Então, pensando nisso, a agência Léo Burnet criou uma ação para a Colestom para assessorar as mulheres antes de tirar a foto. Que bacana, né? Bom, a ação aconteceu em frente ao Poupa Tempo de Santo Amaro e a gente, então, curte ela agora. Solta aí! É impressionante o quanto as mulheres, principalmente, homens também, mas mulheres, principalmente, têm vergonha de mostrar as próprias fotos de documento. Então, a gente teve uma ideia que é baseada nisso. Vamos mostrar para essas mulheres que elas podem sair bem na foto, inclusive em foto de documento, que é um horror, normalmente. Nada melhor do que poder colocar para as mulheres alguma coisa com uma foto de um documento, como algo que transforme e algo que ela realmente agora possa sair mostrando para todos, que é uma coisa bacana, uma coisa bonita, que ela se sente ali com prazer de estar mostrando aquela foto bonita. Realmente, a sua falta de identidade é sempre aquele constrangimento, né? Você vai mostrar, você esconde do namorado, esconde do marido, você não quer assumir que é você que tá ali naquela foto. Mas eu achei essa ideia tão generosa, tão atual, tão transgressora, assim, tão a cara da mulher contemporânea, que eu quero mudar a minha identidade. É impressionante quando você vai se cuidar, a mulher vai se cuidar, como ela se sente fortalecida, como ela se sente com autoestima elevada. Então, achei esse projeto um dos melhores projetos dos últimos tempos que eu tenho visto. Não gosto de tirar foto, nem se maquiar, eu quero sair bonita na foto. Ah, porque eu não sou fotogênica. Gosto, mas nem sempre saio muito bem. Geralmente saio com umas olheiras, porque eu não consigo me maquiar direito sozinha. Tem senhorinhas que vieram ontem, de 70, 80 anos, que nunca fizeram maquiagem. Então, elas ficam muito emocionadas e acabam emocionando a gente também. Nossa, eu tô me sentindo uma outra mulher, muito solta, cabelo, deu uma mudada totalmente, mudou o visual totalmente mesmo. Foi legal, porque é diferente assim você ver a maquiagem que outra pessoa tá fazendo da que você mesma faz.